Em alguns períodos do ano é comum a temperatura passar de 30 graus, um calor forte que acaba atrapalhando o desempenho de alunos e professores em sala de aula. Mas para tentar minimizar esse problema, a prefeitura está instalando ar-condicionado na rede municipal. Hoje foi a vez de uma escola lá no bairro do Cabanga. O clima hoje estava diferente na escola Almirante Soares Dutra, no bairro do Cabanga, onde foram instalados ar-condicionados para beneficiar os 350 estudantes e também os professores. O calor atrapalha totalmente, o aluno não se sente concentrado, ele fica o tempo inteiro inquieto. A gente vivenciava o calor de passar mal mesmo, de parar, ter que sair um pouco da sala e beber água constantemente para ver se refrescava e sair todos os dias com enxaqueca muito forte. Sem aquele calorzão vai ser mais fácil repassar o conteúdo em sala de aula e o rendimento dos alunos vai ser melhor. Eles estão muito felizes e a nossa palavra é obrigada, gratidão por trazer mais esse instrumento para tornar a nossa escola humanizada. O programa lançado no ano passado pela prefeitura do Recife prevê a instalação de ar-condicionados em todos os ambientes das 309 escolas municipais. O investimento para compra, instalação e manutenção dos equipamentos foi na ordem de 15 milhões de reais. A ideia é que até o próximo ano toda a rede municipal de ensino seja beneficiada. A gente chega hoje a 50% da rede totalmente climatizada. Até o final de 2019 todas as salas de aula da rede municipal estarão climatizadas e isso com certeza vai dar resultado em todas as avaliações e todos os indicadores que medem a qualidade da educação em nossa cidade.